Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor que a gente cura Vim curar a todo esse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se organizando no clarão da hora O entregante da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fechasse a porta sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, nem sei o rumo, pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fechasse a porta sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, nem sei o rumo, pra onde vou Muito vagamente me lembrar sequer E nem consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul E nem consigo me lembrar sequer E nem consigo me lembrar sequer E nem consigo me lembrar sequer E nem consigo me lembrar sequer